Reforço para o líder, a oportunidade surgiu e o Botafogo tenta a contratação de Alex Telles. Segundo o Globo, o Glorioso iniciou as conversas para fechar as condições do negócio. Ele está livre no mercado e por isso não há necessidade de acerto ainda nesta segunda-feira. E tome novidade no Salditão, atual décimo colocado no Saldi Pro League, o Al-Shabaab tem reforço brasileiro. Trata-se do zagueiro Robert Renan, de 20 anos. Ele estava emprestado pelo Zenit ao Internacional, que deve lucrar cerca de 4 milhões de reais. O Al-Shabaab conta em seu elenco com Cuejar, Boa Ventura e Carrasco. Só falta ser oficializado. Virou questão de tempo. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, Ozymen Ozyen será de fato jogador do Galatasaray. O atacante nigeriano de 25 anos será emprestado pelo Napoli por uma temporada sem opção e obrigação de compra. Seu salário será entre 9 e 10 milhões de euros e 100% coberto pelo clube turco. A nova crausula para deixar o Napoli em definitivo será de 75 milhões de euros e há uma opção para que ele amplie seu vínculo com o clube de Nápoles por uma temporada até junho de 2017. Ele foi alvo de Chelsea e ao Arle, além de ser sido cogitado pelo PSG. Ozyen chega como grande resposta ao torcedor após a eliminação antes da fase de Liga da Champions. O Galatas caiu para a Liga Europa. Terá Tottenham Jax pela frente, por exemplo. O menino da vila do Al Nasser, a segunda vaga de estrangeiro até 21 anos do Al Nasser é de Ângelo. O time de Cristiano Ronaldo confirmou a contratação do atacante de 19 anos. Ele deixa o Chelsea por 23 milhões de euros por 143 milhões de reais. Logo após ser vendido pelo Peixe por 15 milhões de euros, em julho do ano passado, ele foi emprestado ao Strasbourg da França. Fez 25 jogos, não marcou gols e contribuiu com 3 assistências. O Al Nasser já tinha fechado com o Wesley também de 19 anos. Voltou ao Chelsea, mas estava fora dos planos. Com direito à piada, o Fluminense tornou-se oficial a contratação do lateral esquerdo a Gabriel Fuentes, de 27 anos. Brincando com o sobrenome do colombiano, ele deixou o Júnior Banquilla por 1,2 milhões de dólares. Cerca de 6,6 milhões de reais na convenção atual, por 60% do direito econômico. Chega para um setor que demandava reforço após lesões de Marcelo, voltou no último domingo e Diogo Barbosa. E assinou até agosto de 2028 com o tricolor. Se ajuntando aos compatriotas Arias, Serna e Locomir. De saída em suas redes sociais, o Flamengo anunciou a venda de Igor Jesus para o Estrela Amadora de Portugal. O Rubro Negro permanece com 50% do direito econômico do atleta formado na base do clube. Reforço na Vila em suas redes sociais, Santo anunciou a contratação por empréstimo do meia atacante Laquitana, do RB Bragantino Uruguai. Chega à Vila Delmiro com contrato até o fim de 2024. O oficial em suas redes sociais, o Botafogo anunciou o retorno do zagueiro Adrielson em seu sétimo reforço na janela de transferência. O jogador chega por empréstimo do Lyon, também comandado por John Presto, até o fim de 2024. Olha só que tem novo clube. O Ochoa, que era conhecido por Sol, apareceu em Copa do Mundo e chegou a acordo para defender o A.V.S. Clube que é a novidade na elite de Portugal. E o que crava é o recorde. Aos 39 anos, o veteraníssimo goleiro mexicano estava livre no mercado após o rebaixamento da Salernitana na Série A italiana. A expectativa é que ele seja anunciado em breve, antes do fechamento da janela em Portugal. O Ochoa disputou cinco mundiais pelo México, mas ficou... O Ochoa Frozen O OCHO